Olá amigos do Sesc, do Projeto Ponsar 2023 barra 24, aqui é Luiz Garô, e falar um pouquinho do show Tributo a Tim Maia, inesquecível, maravilhoso, polêmico, especialíssimo Tim Maia, que saudade né, já não se fazem mais cantores nem compositores como antigamente né. Bom, vamos fazer o que? Nosso objetivo é exatamente trazer de volta né, relembrar aqueles velhos tempos, aqueles bons tempos do Tim Maia, com aquelas canções maravilhosas, nós registramos aqui, são 24 canções que nós fizemos arranjos muito especiais e vamos levar para vocês, sair do Sesc, se Deus quiser né, todos nós queremos, Primavera, Eu Estava Tanto de Você, Tuleimão Pontal, Festa do Santo Reis, Vale Tudo, nossa senhora, não dá, aquelas canções com maior sucesso né, do Tim Maia né, esperamos que o Sesc possa nos dar essa oportunidade de levar a vocês, esse momento gostoso de entretenimento e que todos vão participar com certeza desse show maravilhoso. Forte abraço, um beijo no coração de todos e até 2024 com o show Tributo a Tim Maia.